O coordenador da Saúde Bucal de Caxias, Tiago Moreira, destacou que a rede municipal dispõe de vários locais para o atendimento, a começar pelas unidades básicas de saúde. A gente está com todos os pontos, todas as portas de entradas da odontologia abertas. A única coisa que a gente pede é que ainda aqueles procedimentos que a gente chama eletivos, que não tem necessidade de urgência, as pessoas esperem um pouco mais, limpezas, esses outros tipos de procedimentos, para poder não aglomerar. Mas as nossas UBS estão funcionando, claro, com o público reduzido, seguindo as normas de biossegurança, orientado tanto pelo Ministério da Saúde como pelo CFO, que é o nosso conselho, que organiza que a gente reduza um pouco os atendimentos para aumentar o espaçamento de tempo. Mas todas as UBS estão aptas a receber, orientar os pacientes e encaminhá-los. Ele reforçou que a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, tem equipes disponíveis 24 horas por dia. Nós temos a UPA funcionando 24 horas com a equipe odontológica, de domingo a domingo, para casos de urgência e emergência. Doa aguda, você pode se encaminhar para lá. E o Hospital Gentil Filho, nós temos uma equipe especializada, para resolver os casos mais complexos. Agora, se o paciente precisar de urgência no atendimento, pode procurar essa unidade, que fica na região central, por trás do Centro de Cultura. É o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Funcionando de 8 da manhã às 10 da noite, lá nós vamos ter os especialistas. Nós vamos ter, por exemplo, odontopediatra para atender crianças. Nós vamos ter radiologia para fazer imagens radiográficas, raio-x de elementos dentários. A gente vai ter cirurgiões para resolver algumas cirurgias um pouco mais complexas. Esse dentista reforça os cuidados básicos de engenho bucal. Recomendações básicas, uma forma de prevenção. É o melhor meio, né? A gente, no momento, nós, dentistas aqui do município, e de vários lugares do Brasil, estamos realizando somente emergência e urgência, atendendo a esses casos. Então, é uma maneira de poder fazer com que o paciente possa se exaurir desse meio, que é o posto de saúde, né? E é isso. Mas caso precise, a equipe está aqui também para atender com muita atenção e dedicação, doutor. Sim, a gente está à disposição pela manhã, pela tarde, nos horários de 8 a 12 e de 2 às 5 horas da tarde. Mas caso haja necessidade, toda a equipe da saúde bucal estará disponível para o atendimento. Hoje a gente prioriza, claro, as urgências e emergências. Mas qualquer necessidade que a pessoa venha a ter ou dúvida, ele pode procurar o seu dentista do seu bairro. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL